As temperaturas baixas no fim de semana se renderam ao calor humano de uma turma que gosta de estar nas alturas, olha que legal. Em Governador Valadares, o pico da Bituroni ficou movimentado. A segunda edição da competição Fly on Y coloriu o sábado e o domingo de muita gente. E a nossa piloto por excelência nas horas emergenciais foi lá conferir Camila Oriol Balança. O frio e a neblina se esforçaram para esfriar os ânimos dessa turma, mas não o conseguiram. No ponto de saída do ônibus que faz a rota da região central para o pico da Biturona, a animação parecia querer decolar dali mesmo. E vale até chegar na força do pedal. E a gente está com expectativa de der voo, bastante voo para a galera brincar, curtir, se divertir, que é o importante, união em pilotos. O clima não estava amistoso. O que não desanimou o Adeilson. O recorde de voo à distância é dele. Percorreu mais de 200 quilômetros e pousou na cidade de Tombos. Para o campeonato, as expectativas são as melhores. Nós estamos a semana toda já esperando, antes de um mês já esperando esse evento, que o ano passado foi muito legal. E hoje promete também um voo muito bom, a previsão para o tempo abrir, ficar azulado e aproveitar o dia. No friozinho que fez, só um calor humano para esquentar essa turma. Hora de subir o pico. No alto, uma grata surpresa. O sol ainda tímido, brilha em meio às nuvens. Uma boa notícia para quebrar o gelo dos competidores. E eles aproveitam os minutos antes de começar a prova e fazem os últimos ajustes e testes dos equipamentos. Dá tempo até de um clique para eternizar o momento. 90 pilotos de várias partes do mundo participam do campeonato. O Jonathan mora em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele veio com mais cinco pilotos para participar da competição na capital mundial do voo livre. A nossa experiência, a nossa interação com o voo livre é uma coisa que a gente traz para a vida. É um estilo de vida, a qual a gente rompe barreiras de distância, né? Para estar junto com amigos, reencontrando amigos aí, praticando a prática do voo livre aqui em Valadares. Que é um lugar sem comparações, tá? É um lugar incrível, visual, potencial para o esporte. E hoje a gente está aí prestigiando o Flyway, eu e alguns representantes da cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. Esta é a segunda edição do campeonato de Flyway aqui em Governador Valadares. A disputa é dividida em quatro categorias e tem premiação para os três primeiros colocados. O Ademir mora em Florianópolis. Está trabalhando na organização do evento. Também é piloto. Mas não vai ficar de boa assim, não. E você vai participar também? Com certeza. Tentar brincar um pouquinho à tarde aí também. Pegar a assinatura do pessoal aí e depois brincar um pouco. Eu gosto quando o repórter desce junto, dá mais emoção.